Um, dois, três e já! Como é que é teu nome? Davi E o nome dele? Eu sou Davi, é o primo Ah, agora tu não é mais Davi, tu é o primo do Patrick? Ah, eu se enganei Ah, você se enganou, que amor! E o Patrick? Tava onde antes? Ele tá aqui, o Patrick tá deitado E ele era, ele tava onde antes? Hoje ele tava na sua barriga É, ele saiu da minha barriga? Tu lembra quando ele tava na minha barriga? Um, dois, três Ele saiu Saiu É? Tu é amigo dele? Tu vai brincar com ele? É teu priminho? É? Ainda não, ele é bebê É, ele não é minha Só o bebê Ou tu não é mais bebê, tu já tem dois anos